Meus amores, pra quem gosta da cena da novela, futeu a moça e desamparado, se vocês gostaram dessa cena, compartilhe, comente, inscreva-se no canal, não esqueça de assistir a cena, viu gente, eu faço de coração, é editado e cortado, e comentado que o YouTube tá rigoroso, e bora pro vídeo. Você deve ficar comigo. Eu? Vitória chega no manzinho, porque descobriu toda a verdade, que ela é sua filha. Uma assassina? Eu? Precisa me deu uma oportunidade, você vai ser minha mulher, princesa. Deseosa, né, com Maria. Obrigada. Agora, a maldade dos homens. O senhor Padilha disse... Padilha, por favor, não me trate assim. Como, meu filho? Por favor, por que você fez o que aconteceu com ela? Sim. E como quer que eu a trate? Quer que eu me ajoelhe diante... Que a senhora eliminou o escorpião. A senhora pedindo perdão por ter aparecido na sua vida, implorando... Não. Adoro. Dando que me aceite? Não. Não fale. Porque descobriu que ele tinha lhe roubado. É assim, Maria desamparada. Me fale com ela. Perdoe você, meu filho. Eu não perdoava. Porque o que você fez com ela? Deus me lhe. Vai sofrer muito. Filha. Tinha lhe roubado. Eu não sou sua filha. A senhora não tem nenhum direito de me chamar assim. Sim. É a pura verdade. De verdade, não tenha feito o que você fez com ela, não. Você sabe, né? Eu tenho. Sim, eu tenho. Eu jamais soube quem foi. E sabe por quê? Por quê? Sim. Por quê? Ela deia sapato. E fregou as pães na cara dela, agora quer que ela seja sua filha. Por quê? Por quê? E além... Que eu sou a sua mãe. Porque eu sou... Eu... Não busco. Eu sou a sua mãe. Eu sou a sua mãe. Eu sou... Padilha descobriu que tinham me roubado. Eu sou a sua mãe. Eu sou a sua mãe. Eu sou... Fica do lado do vídeo. Dê o like pra fortalecer o canal. Se gostaram, compartilhem. Comentem. Se quiser mais cena dessa novela, deixem nos comentários. Obrigada a vocês de coração. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se quiser mais cena dessa novela, deixem nos comentários. Viu, gente? Até a próxima. E vou deixar...